Começamos então a nossa aula de número 24 do nosso curso de batalha espiritual. Eu não estou usando o microfone, mas está dando para ouvir direitinho aí para trás? Tranquilo? Nós vamos começar essa aula fazendo a leitura de 1 João capítulo 5, versículo de número 19, que diz assim Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Esse é um texto que nós já estudamos e como eu tinha dito para vocês na outra aula, nós encerramos o nosso módulo bíblico. E a partir daqui para frente, a gente começa a ver algumas outras informações que não são necessariamente análises de textos bíblicos como nós vínhamos fazendo. Isso quer dizer que a gente não vai mais trabalhar a Bíblia? Pelo contrário. Cada fenômeno que a gente analisar, cada situação que a gente for verificar, a gente vai trazer à tona entendimentos que nós já tivemos durante essas 23 aulas que já se passaram. Então o tempo todo, enquanto eu estiver falando, por exemplo, sobre episódios da história da igreja, ou sobre situações que a gente encontra no nosso dia a dia, a gente vai se lembrar. E eu fiz questão de começar essa aula com esse versículo, para que você tenha ele em mente enquanto a gente estiver tratando dos assuntos que vamos tratar na aula de hoje. Talvez alguns pensem, pastor, é necessário isso? É necessário a gente conhecer coisas que na verdade não são exatamente o currículo bíblico da matéria? Irmãos, eu acredito que sim. Por quê? Porque nós estamos em contato o tempo todo no nosso mundo moderno com pessoas que pensam de maneira diferente da gente e tentam nos convencer de pontos de vista muito diferentes daquilo que a palavra de Deus ensina. E se você não tem o conhecimento da história, se você não tem o conhecimento de como é o próprio ser humano, ou do que é o próprio ser humano, talvez você possa ter alguma dificuldade nessas questões. Um exemplo para vocês disso. Nos tempos que a Bíblia foi escrita, não era comum o ateísmo no mundo. Eu me lembro de uma única referência a ateísmo na palavra de Deus, que é no livro de Salmos, quando diz que diz o tolo em seu coração, não há Deus. Porque uma pessoa não acreditar em Deus ou na realidade espiritual, isso queria dizer o quê? Que ela tinha algum problema na cabeça. Porque todos os povos acreditavam que a explicação para aquelas coisas que eles não entendiam era alguma divindade. Mas à medida que a humanidade foi desenvolvendo o seu conhecimento em ciência e das ciências da natureza de uma maneira geral, o que aconteceu? Ela foi caminhando para uma direção oposta. Ela foi entendendo que se ela tinha explicação para algumas coisas, todas as coisas necessariamente poderiam ser explicadas e explicadas de maneira natural. Então necessariamente nós temos que nos focar naquilo que é matéria. Surge aí uma doutrina chamada de materialismo, em que eles acreditam que o ser humano está sozinho nessa terra. E isso tem inclusive trazido pessoas muito bem intencionadas, porque alguns dizem que se nós estamos sozinhos, nós devemos ajudar uns aos outros. É uma maneira até de certa forma de seduzir pessoas de boa índole, de bom coração. Nós aprendemos que Satanás é extremamente bom na argumentação. E pessoas chegam a negar experiências que já tiveram com o sobrenatural ou com o espiritual, melhor dizendo, para acreditar nessas doutrinas que simplesmente negam a existência de Deus e de qualquer coisa de natureza espiritual. Uma das coisas que são ditas, por exemplo, é o seguinte, que só fica endemoniado quem, na verdade, é extremamente religioso. Esse discurso é recorrente, tá? É comum a gente ouvir argumentos desse tipo, que uma pessoa, por exemplo, simples, sem estudo, ela fica endemoniada. E uma pessoa muito estudada, muito culta, ela não fica endemoniada. Gente, quem trabalha com isso na prática, como nós, a gente sabe que isso é uma tremenda de uma bobagem. O fenômeno que a gente descreve como possessão ou uma pessoa estar endemoniada, embora se use outras palavras para isso, dependendo da fé ou da descrença que a pessoa tenha, é um fenômeno que acontece com várias e várias pessoas. Quantas vezes a gente passa, eu já vi aqui em Nova Almeida mesmo, um terreiro de candomblé, não sei de que, de umbanda, de alguma coisa, que mistura religiões de matriz africana, e gente da alta sociedade estacionada na frente, indo lá consultar, receber espíritos e coisas desse tipo. Independente da pessoa ter estudo ou não ter estudo, independente da fé da pessoa ou da descrença. Eu já tive oportunidade de expulsar demônio de gente que era ateu. E aí cai por terra essa tese de que, na verdade, a pessoa, para ficar endemoniada, ela tem que ser obcecada por religião. É evidente que algumas pessoas obcecadas por religião estão, de certa forma, mais vulneráveis a isso, se elas começarem a entender que tudo é demônio. Elas vão entrar num tipo de crise psíquica e problemas emocionais diversos, e isso pode também ter interações com demônios. Não necessariamente vai ter um demônio aí, eu não quero aqui dizer que todas as coisas que dizem ser demônio, na verdade são, a gente sabe que uma grande parte não tem nada a ver com o diabo, mas eu já tive essa oportunidade de expulsar demônio de quem não acreditava em Deus. Uma menina me procurou um problema familiar, um problema que ela precisava realmente de uma transformação de vida. Enquanto ela ia falando, desabafando, eu sabia que a única resposta de transformação para a vida daquela menina era ela aceitar Jesus como salvador dela. E eu virei para ela e falei assim, olha, eu vou te falar o que precisa acontecer com você, é uma coisa que serviu para mim, tá? Tem gente que não acredita, mas eu vou falar para você o que pode mudar a vida. É Jesus, não tem para onde correr. Aí a menina virou e falou assim, ai, toda vez que começa a falar esse negócio de Jesus, minha cabeça começa a doer. Por que que isso acontece? Aí eu olhei para ela assim, você não sabe por que que isso acontece? Eu olhei para a menina e falei assim, você não sabe o que está acontecendo? Não, não sei. Eu falei para ela assim, na verdade não para ela. Espírito maligno, eu te repreendo em nome de Jesus. Aquela menina, ela teve um espasmo e ela não conseguia respirar, e ela ficava... As lágrimas começavam a descer. O discernimento que eu tive aqui, tinha um demônio agarrado no pescoço dela. E eu comecei a falar, solta o pescoço dela agora. Solta o pescoço dela em nome de Jesus. Solta agora em nome de Jesus. Sem colocar a mão e sem elevar a voz. Ali, mas com palavras de autoridade. A gente estava até conversando a respeito disso no mini congresso de célula, né? Porque você não precisa gritar com o demônio. O demônio não é surdo. Você tem que falar com palavras de autoridade. Está mais relacionado à sua fé do que até com o tom de voz. Embora a maneira da gente se dirigir seja semelhante a você dar comando para cachorro, né? Para cachorro você não fala, senta aí, senta aí, Rex. Senta! Rola! É mais ou menos assim que você... É com autoridade mesmo. Aí eu dei o comando para sair, ela fez assim... Rosto cheio de lágrima, respirou fundo. O que que aconteceu, professor? Tinha um demônio aí agarrado no seu pescoço, agora saiu. Mas como assim? Isso existe? Aí existe. Estou falando para vocês, negócio de Deus, diabos, essas coisas todas existem mesmo. Na sua vida. E ali, ela começou a perguntar por que, eu falei para ela, olha, Deus ama você. e Ele está mandando eu falar para você que você precisa entregar a sua vida para Ele. Você é uma nova criatura, Ele está tentando cuidar da sua vida e tal. Aí ela ficou muito impressionada com aquilo, né? Perguntei se ela tinha vontade de entregar a vida dela para Jesus. Ela disse que tinha. E ali ela fez uma oração, dizendo que estava entregando a vida dela para Jesus, que cria em Jesus. Aceitou de verdade? Eu acredito que não. Vou te dizer por quê. Porque o fato da pessoa acreditar em Jesus, como eu preguei na mensagem do domingo passado, está lá no YouTube já, quando a gente fala salvação pela fé, não quer dizer salvação por você acreditar que Jesus existe. Os demônios creem dessa maneira e estremecem. As fariseus ao redor de Jesus sabiam que Ele existia, né? Tem a ver com crer no ensino dEle e naquilo que Ele é. A expressão que nós aprendemos no domingo passado, no grego, é crer para dentro de Jesus. É começar um relacionamento de fé mesmo, para dentro de Jesus. Você entra em Jesus, Jesus entra em você. Você começa um relacionamento com Ele, aí acontece o novo nascimento, a transformação de vida. É pela fé, é. Mas fé não significa saber que Jesus existe, né? Então, eu creio que algo começou na vida daquela menina. Ela chegou a frequentar a nossa igreja, inclusive, durante um tempo. E eu tenho expectativa que realmente a experiência que ela teve com Jesus leve ela a um relacionamento verdadeiro com Jesus. Mas isso, meus irmãos, é uma situação que mostra que alguém não religioso, que alguém que não acredita em Jesus, pode ter um tipo de manifestação. Alguns vão ainda insistir dizendo que ah, essa menina, ela não acreditava, mas ela está imersa numa cultura cristã, numa cultura, inclusive, de filme de terror, a gente vai falar sobre isso mais pra frente, que mostra gente endemoniada o tempo todo. Então, é fácil que alguém assim fique sugestionável. E aí, essas pessoas vão dizer que o fenômeno de possessão demoníaca é um fenômeno de natureza cristã. Bobagem, gente. Essa mentira, com o advento da internet, só acredita quem é otário. Porque se você for pro YouTube, por exemplo, você vai ver em diversas culturas, situações exatamente idênticas àquilo que acontece no meio cristão. Claro que cada religião vai dar um nome diferente. Você não vai encontrar, por exemplo, todos os lugares, as pessoas chamando aquele fenômeno de uma pessoa endemoniada. Dentro do Brasil mesmo, você vai encontrar, por exemplo, o espiritismo kardecista, que vai se referir a essa situação como mediunidade. E não necessariamente todo o espírito que incorpore um médium na visão deles, na maneira deles lerem o mundo, vai ser uma coisa maligna. De repente, é um fantasma de alguém bonzinho e tal, incorpora ali para mandar um recado, na maneira deles entenderem. Mas, visualmente, na verdade, são leituras diferentes para o mesmo fenômeno. E qual fenômeno é esse? Uma entidade espiritual. Às vezes, numa cultura é chamada de Deus. Às vezes, é chamada de um espírito da natureza. Um orixá, por exemplo. Ou um espírito de um ancestral, como, por exemplo, um caboclo, como, por exemplo, o preto velho, que seria alguém que morreu na época da escravidão e tal. Ou um erê, um espírito de uma criança, que incorpora ali numa pessoa. Vão ser chamados de gênios, vão ser chamados de demônios. Vão ser chamados de demônio num sentido diferente do que a gente chama. Cada cultura vai chegar e vai dar um nome diferente para aquilo que se está pretendendo entender que é um espírito entrando na pessoa. Mas você observa o que acontece. Desfiguração do rosto, a personalidade que está tomando conta daquele corpo agora é outra. O tipo de expressão facial e até o repertório de expressões faciais muda totalmente. A voz da pessoa, geralmente, vai ser algo distintivo de homem, de mulher, de criança, de criatura estranha. Eu me lembro sempre de uma situação que eu fui expulsar um demônio e falei, qual é o seu nome, demônio? Aquela insistência. Eu, no início, às vezes fazia isso na tentativa de descobrir algo para quebrar a resistência daquele demônio. Aí eu esperava que ele falasse o nome cultural. Aí vem e fala numa língua esquisita, um nome de 30 segundos. Eu sou o astraca da cabrinha. Aí eu falava, eu não quero saber qual é o seu nome, não. Sai logo aí, nome de Jesus, né? Nomes estranhos, vozes, idiomas estranhos, coisas desse tipo. E uma coisa que eu percebo em várias dessas imagens é que nós temos uma entidade que não encaixa bem no corpo que ela está assumindo. É como se fosse você tentar controlar um boneco. Talvez fosse, tipo, um espírito maior do que aquele corpo. Você vê uma pessoa extremamente desengonçada tentando se mexer. E, às vezes, mesmo quando é bastante agressiva e age para algumas coisas, existem movimentos muito esquisitos que não são peculiares de uma pessoa que aprendeu a andar com outro ser humano e coisas desse tipo. Aprendeu a controlar um corpo como todo ser humano aprendeu a controlar. É uma coisa esquisita. Muitas vezes, a pessoa endemoniada, ela ficou sentada, deitada, ela não tem muitos movimentos. movimenta simplesmente uma parte do corpo e, quando ela chega a se levantar para fazer alguma coisa, não é? Não posso afirmar para você que todos os casos são assim. Mas, grande parte, aliás, eu diria que todos que, pelo menos, eu vi, não é? Tanto pessoalmente quanto por vídeos, o que nós temos é um movimento de algo que não controla muito bem o corpo. É uma tentativa de mexer com o corpo. Vamos lembrar aqui de algumas culturas que tem isso. A gente já viu na Bíblia que a cultura judaica, não cristã, ela tinha a prática de expulsar demônio. A gente viu isso no livro de Atos, exorcistas judeus. Onde é que começou essa prática, meus irmãos? Durante o Império Persa. Os exorcistas judeus, eles eram itinerantes, eles iam de um lugar para o outro expulsando aqueles que acreditavam estar endemoniados, ou aquilo que eles acreditavam estar endemoniados, isso veio da cultura persa. Na época que o Império Persa tinha dominado o mundo antigo, os persas tinham essa prática. E a partir da crença dos persas, também surgiu isso dentro da cultura islâmica. vocês sabiam que existem exorcismos muçulmanos por uma herança dessa crença que veio justamente do passado deles lá na Pérsia, e a crença deles é basicamente o seguinte, eles não chamam de demônios, eles chamam de dins. No português, isso costuma ser traduzido como gênio. Lembra do gênio da lâmpada? Lembra que as histórias de gênio da lâmpada? Normalmente o gênio é uma coisa que você tem que pedir com muita sabedoria porque senão você se dá muito mal que aquilo que ele concede para você arruina a sua vida? Pois é, porque o bicho na verdade é um demônio, é um capeta que está ali atendendo a pessoa. Na crença, a peça original, se não me engano, a ideia diz que na verdade os gins eles não são anjos caídos. Deus teria criado os anjos primeiro, teria criado algo menor que são os gins e depois teria criado a espécie humana. E aí o que acontece é que esses gins eles se rebelaram contra Deus e foram expulsos da presença de Deus justamente por não quererem se submeter aos humanos. A Bíblia fala que os anjos, por exemplo, eles são espíritos ministradores que vivem para servir aqueles que vão herdar a vida eterna. Deus coloca os anjos dele a serviço de nós. Nessa ideia do mundo islâmico os gins não se submeteram a isso. Uma coisa curiosa que eu percebi nessa cultura dos gins é o seguinte, eles são bem menores do que os anjos e eles podem acompanhar pessoas. É tipo assim, cada ser humano tem o seu din e o din em momentos ele pode ajudar e em momentos ele pode atrapalhar no modo deles entenderem. E pela Bíblia deles, pelo Corão, o Corão foi escrito para os seres humanos e para o din. Então, o din da pessoa, o gênio da pessoa pode se converter. Você já deve ter ouvido a expressão gênio mau. Essa pessoa tem um gênio difícil. Essa pessoa tem um gênio maligno. Na verdade, essa palavra gênio nada mais é do que o din, o demônio do mundo árabe, digamos assim. Entendendo? E eu achei curioso quando um amigo meu que é muçulmano falava a respeito dessa questão do din, porque eu associei com a outra coisa que a gente já estudou quando a gente viu lá em Samuel, a ideia de demônio pessoal. Que algumas pessoas têm um demônio específico que acompanha a vida dela ou a vida da família dela durante gerações, muitas vezes. Que morre um, ele continua ali na família da pessoa e tal. E que às vezes esse demônio pessoal ele pode assumir a forma da própria pessoa e coisas desse tipo. Quando a pessoa morre ela tem informações pessoais daquela pessoa, sabe imitar a letra, sabe senhas e coisas desse tipo porque acompanhou aquele indivíduo durante a vida inteira. Parece com essa crença dos muçulmanos. E aí se você procurar no YouTube você vai encontrar exorcismo islâmico. O que que você vê lá? Pessoas exatamente com essa descrição que eu falei pra vocês agora há pouco, desconfiguradas, controladas às vezes como por uma força externa e como é que eles exorcizam pessoas. Não são só cristãos que exorcizam, não é? Tudo quanto é cultura exerce alguma maneira de tirar um espírito de uma pessoa ou pelo menos fazer um acordo com esse espírito. Eles ficam ali lendo até o demônio encher a paciência e ir embora, né? Eles ficam lendo o corão pra ele. E passa ali bastante tempo fica lendo aquele negócio até a pessoa voltar ao normal. porque a ideia é converter o demônio também. Na verdade, o din. Eles querem converter porque acham que o gênio da pessoa pode mudar e passar a ser uma coisa boa. É um conceito bem diferente do nosso. se você olhar por exemplo alguns rituais dos hindus tem uns vídeos muito bizarros no YouTube eu esqueci agora o nome do ritual que tem que as pessoas elas começam a se fisgar você já deve ter visto alguma coisa assim na internet uma homenagem a um tipo de Deus que teria dado um tipo de tridente pra uma outra divindade pra ela fisgar os demônios que eles acreditam lá nem todas as divindades deles são demônios mas algumas são e aí o que eles fazem pra agradecer? Eles começam a fisgar o próprio corpo inicialmente parece que era só na língua aí agora eles vão e se espetam todinho então as pessoas fazem procissões e nessas procissões tem gente que puxa uma porção de anzol nas costas e é curioso porque não sangra a gente dá um cortinho no dedo a gente se espeta com a agulha corta com a folha de papel sangra essa galera pega anzóis vai pendurando na pele vai puxando e não tem uma gota de sangue pelo chão eles totalmente em transe e começam a puxar as vezes carroça e coisas desse tipo pela pele fisgado por aquilo ali as vezes eles vão todos espetados você vê que a pessoa não está ali ela está em transe mesmo e em cima daquilo tem tipo parece um carro alegórico sabe cheio de pena cheio de coisa um negócio pesadão e a pessoa vai ali carregando a família ali dando força vai e tal as vezes naquela ideia de barganha com a entidade para o meu filho que está doente alguma coisa desse tipo mas aquela estrutura que se está carregando é como se fosse a casa desse Deus que ele está honrando ou seja tem alguma coisa ali a ideia é isso ele está carregando algo nesse sentido existem exorcismos também no mundo indiano na religião hindu existe de tudo que vocês imaginarem porque é uma religião que tem tantos deuses como tem o hinduísmo tem vários tipos diferentes e a gente poderia ficar aqui passeando em várias grandes culturas do mundo se chegar por exemplo em comunidades tribais tanto em tribos indígenas do ocidente quanto se você pegar da nova Guiné sempre vai ter a figura de um feiticeiro na tribo e o que esse feiticeiro faz invoca espírito tira espírito chama espírito comunica com espírito e nesse processo entra em transe e nesse processo coloca pessoas em transe pessoas recebem entidades então é uma coisa que acontece na humanidade e não se trata de algo da cultura cristã evidentemente para a gente é interessante a gente saber como foi que a cultura cristã chegou nessa realidade que a gente tem hoje nessa aula vai começar tá bom obrigado nessa aula meus irmãos de essa aula zero que eu comentei com vocês no primeiro dia o menino veio foi a única vez que ele veio ele estava muito empolgado por fazer o curso ao final não sei porque não voltou mas talvez ele esteja acompanhando pela internet alguns fizeram isso ele falava que ele tinha impressão que tinha algumas perturbações espirituais e eu ia até orar por ele inclusive e ele virou pra mim e falou assim eu andei até aprendendo algumas frases em latim pra poder expulsar o demônio da onde surgiram essas coisas só antes da gente entrar nessa questão de falar de onde veio essa ideia de exorcismo e tudo foi colocada aí uma questão dos cultos afro e de como que às vezes a gente é pressionado com relação a isso eu quero dar uma orientação pro povo cristão de uma maneira geral pra vocês pra quem estiver vendo esse vídeo depois tomem muito cuidado na hora de lidar com essas questões por quê? porque o povo evangélico de uma maneira geral eles acabam indo pra um lado de fundamentalismo religioso e oprimem as outras pessoas e maltratam as outras pessoas mesmo e tratam mal e chamam todo mundo de endemoniado e de diabo e na verdade tem muita gente boa em outras religiões e quando a gente fala a gente já estudou aqui a respeito disso de que na verdade todo mundo que ainda não nasceu de novo inclusive dentro do meio evangélico ainda está debaixo do comando das trevas a gente não está falando de uma religião afro-brasileira a gente está falando de todas então a gente precisa sim ter um respeito muito grande por cada uma dessas pessoas e demonstrar o amor de Jesus pra elas é claro que a gente não vai compactuar com situações desse tipo que a gente está acostumado a ver de uma pressão pra que o povo brasileiro se aproprie das religiões africanas e porque na verdade elas estão ali pregando amor e isso aquilo aquilo outro gente as maiores agressões que eu vejo com relação a essas religiões vem de gente que veio delas por quê? porque eles sabem o que eles viveram lá dentro eles sabem o que é ficar 30 dias trancado num lugar bebendo as coisas mais esquisitas do mundo misturado com sangue excremento e sabe Deus o que mais e passar uma série de situações pra ser um cavalo de uma entidade e de repente quando eles descobrem o cristianismo e descobrem a Cristo eles têm uma sensação de liberdade tão grande que eles não querem aquilo pra ninguém e aí começam a surgir essas palavras mais agressivas é errado a gente dizer que essas entidades que baixam são demônios da minha maneira de entender embora isso ofenda muita gente não por quê? é uma maneira diferente da gente ver o mesmo fenômeno ah vocês estão chamando os nossos deuses de demônios vocês estão chamando os nossos demônios de deuses eu posso brigar também você está chamando meu demônio de pombagira a maneira como eu crenço meu demônio ficou esquisito pra caramba mas o demônio da nossa crença entenderam? então são maneiras diferentes de se observar o mesmo fenômeno mas isso que aconteceu meus irmãos que acontece aqui no Brasil aconteceu no início da história da igreja quando o povo de Deus começou a ter contato na verdade eles já nasceram nesse contato romano grego extremamente pagão politeísta em que acreditava assim muitos e muitos deuses e entidades e a própria palavra demônio que a gente tem hoje descende da crença desse povo que era o dêmon que não era exatamente um um deus mas um tipo de fluido espiritual intermediário entre deuses e homens e coisas desse tipo tudo isso vem daí o momento que esse povo começou a se converter eles começaram a ter esse entendimento de que na verdade todas essas entidades eram diabólicas que na verdade eram anjos caídos que estavam manipulando e enganando a humanidade através de religiões as mais diversas aquilo que eu chamei pra vocês de luz insuficiente em uma aula pra trás nenhuma religião é ruim de tudo até o satanismo escrachado você vai encontrar coisas boas pra convivência das pessoas porque se fosse toda de ruim ninguém ia querer entrar então as religiões de uma maneira geral elas mostram às vezes ensinam a perdoar ensinam a fazer boas obras mas quando toca na questão da salvação da pessoa pelo sacrifício de Jesus ali ela vai dar uma torcida pra que a pessoa não tenha a sua salvação o que que aconteceu o povo cristão começou a a identificar todas essas coisas como demônios e é aí que surge por exemplo a ideia de um diabo de chifre pé de bode e rabo porque como eu disse pra vocês na aula passada quando eu falei a respeito do pânico espírito de morte existia uma entidade que os gregos chamavam de pan os sátiros de uma maneira geral eram essas criaturas metade homem metade bode e os os cristãos começaram a dizer isso aí é o satanás isso aí é diabo mesmo e aí começou-se a desenvolver todo um folclore voltado pra essas imagens na bíblia você não vê satanás sendo identificado como chifrudo como rabudo como o pé de bode e coisas desse tipo a partir dessa dessa demonização da cultura grega desse na verdade entendimento de que essas coisas na verdade eram demônios que começou a surgir isso mas entendam que pra cada região do mundo é a manifestação cultural vai ser de uma determinada forma embora eles tenham as suas similaridades estão ligadas à força da natureza ou a ou a questões por exemplo de tentações específicas na vida do ser humano e coisas assim então o que aconteceu dentro do do catolicismo nos primeiros anos ali tipo é até antes mesmo de se tornar catolicismo institucional a gente percebe já a presença de ambulantes cristãos a exemplo do que os judeus faziam que circulavam fazendo prestando serviços de exorcismo o que que esses exorcistas faziam entrecações diversas comandos pros demônios leituras de textos bíblicos pra incomodar aquele demônio pra que ele saísse da pessoa lá pelo século quinto a gente começou a ver primeiro na França a ideia de gente ordenada especificamente pra expulsar demônio padres dentro da igreja que eram designados eram ordenados pra cumprir essa função e depois até o século X se popularizou e acabou Roma assumindo isso o que que vocês acham dessa prática porque até nos dias de hoje pra igreja católica a pessoa precisa de uma autorização pra expulsar demônio não seria qualquer pessoa que poderia exercer essa função de exorcismo nesse sentido deles de tirar um espírito ruim de uma pessoa seria algo que o bispo designaria exorcistas pra uma determinada região e tal pra fazer o que que vocês acham disso disso a luz da do que a gente já leu da Bíblia é? só alguém assim institucionalizado designado autorizado poderia fazer? não por que? se tem que poder pra pisar em serpentes escorpionais é pra todos aquele que lê entendeu quente vai se vai se associar na maneira de alguns entenderem só pros apóstolos então não era pra multidão que Jesus disse isso ele disse na verdade para os apóstolos que seria o equivalente aos bispos na maneira de alguns entenderem é em um versículo que mata essa charada pra gente não? você tá quente Marcos 16 né estes sinais acompanharão os que crerem os que crerem em meu nome expulsarão demônios falarão novas línguas gente expulsar demônio é pra todo mundo que crê simples assim não precisa ser alguém pertencente a uma instituição que vai lá e receber uma autorização de um bispo pra realizar aquilo tem alguém demoniado na frente de um católico não todos claro mas aquele que quer seguir rigorosamente o que se determina pelo Vaticano ele não vai poder expulsar esse demônio ele vai ter que ligar pro padre dele e o padre dele talvez também não possa ele vai ter que conseguir uma autorização não é vai vir um exorcista designado pelo bispo autorizado pelo Vaticano e tal pra poder fazer isso aí começa essa situação e a partir disso começa a se desenvolver toda uma uma série de coisas que não tem a ver com aquilo que a gente vê Jesus fazendo por exemplo é existe um documento de mil seiscentos e alguma coisa eu vou deixar pra falar melhor desse documento mais pra frente mas enfim existe toda uma série de rituais que os católicos até hoje eles usam pra expulsar um demônio como por exemplo água benta tem água benta na bíblia gente? você que já leu a bíblia toda e você se lembra de uma água ser mais benta que a outra? só do tanque de Bethesda nem assim né Jesus nem pegou do tanque de Bethesda pra tacar era o movimento do anjo e a do Jordão o povo entrava e saia todo dia tá tão fazendo isso até hoje ela não deixa de ser mais benta ou menos benta no fim das contas a água benta tem no muçulmano também quando você lê o Alcorão sobre uma água me parece que ela também fica benta aí eu vi um filme de vampiro que o cara fez um curso de clérigo por correspondência pastor de alguma denominação aí ele mesmo benzia as águas dele tacava nos vampiros e funcionava coisa de filme mesmo mas enfim existe uma roupa especial pro momento gente eu me lembro sempre do pastor Ivan numa hora dessas que ele virava eu já expulsei muito demônio de bermuda e chinelo que eu aprendi com ele né ele fala assim eu vou ficar me arrumando pra encontrar com o satanás fala sério do jeito que eu estiver não faz sentido mas beleza eles vão lá botam a roupa mais santa e aí precisa ter confessado seus pecados antes precisa estar em dia com as suas confissões segundo eles senão pode ter alguma brecha não a Deus mas a um outro a um outro sacerdote e aí tem objetos é sempre importante ter por exemplo a presença de cruz e sinal da cruz é muito feito também a gente está acostumado a ver exorcismo em filme porque em filme só tem padre eu me lembro de um único filme que não chamaram padre que chamaram pastor mas esse pastor ainda era um charlatão picareta sabe que fazia todo um circo e tal é sempre padre em Hollywood aí vai lá faz sinal da cruz pra cá sinal da cruz pra lá você imagina meus irmãos você consegue ver isso no livro de atos apóstolo Paulo vai expulsar um demônio de alguém lá é tipo imagina lá uma situação no livro de atos o espírito de adivinhação peraí deixa eu puxar meu crucifixo pá não tem era igualzinho Jesus fazia pela palavra meramente pela palavra nada de crucifixo nada de tacar água benta nada de pegar óleo e fazer incenso tem um lance incenso aí eu eu pesquisando ontem eu achei muito curioso porque um padre tava falando numa entrevista que ele preferia trazer pra sala dele porque lá tinha muita imagem de santo aí tinha lá um nenenzinho em cima de um travesseiro assim aí um santo lá pisando na cabeça do diabo então o ambiente ali com a porção de imagem ia ajudar gente como eu já disse pra vocês diabo gosta do show se você pegar qualquer coisa e começar a utilizar aquilo como arma ele vai não pega um crucifixo e se encosta na barriga dele pega uma caneta amarra uma na outra vai lá e faz assim ó eu te esconjuro ó satanás ali porque ele gosta de show ele vai tentar enrolar vai dar as dele Jesus expulsava meramente pela palavra ponto final tá mas enfim é a partir desse momento começa a se desenvolver por exemplo a prática de oração em latim ou a leitura de textos em latim porque na maneira deles entenderem o latim a oração feita em latim ela tem um poder maior nesse sentido gente Jesus não orava em latim os apóstolos nem falavam em latim eles falavam em aramaico que era a língua deles eles falavam em grego que era a língua comum da época essa ideia de latim relacionada à religião vem a partir do momento que o cristianismo ele toma conta do império romano e a língua do império romano era o chamado latim vulgar e um homem chamado São Jerônimo vai lá e faz uma tradução da bíblia do hebraico do grego pro latim e a igreja resolve adotar essa língua porque fica ali mais próximo daquilo que eles estão vivendo até hoje o Vaticano fala latim e aí começou essa ideia mas já pensou o demônio só entende latim aí tava bom porque ele ia chegar ia mandar fazer coisa ia incorporar na pessoa em latim não ia dar certo pra nada né não é assim que funciona os demônios são muito mais antigos que o latim e na bíblia a gente não tem nada de latim em momento algum então isso é uma outra coisa que não procede embora eu tenha respeito por quem crê dessa maneira não procede com aquilo que a bíblia deixa como exemplo pra gente e aí meus irmãos essas coisas foram evoluindo ao longo da idade média e principalmente essa ideia de que todas as coisas provém do diabo e a coisa foi ficando meio feia porque olha só o que aconteceu existia um catolicismo na verdade um cristianismo hegemônico extremamente opressor agora padre por exemplo não podia mais casar embora a bíblia fala é necessário que o bispo seja casado marido de uma só mulher e tal a partir desse momento tudo relacionado a sexo é considerado pecado inclusive eu descobri estudando ontem lá que um dos exorcismos o primeiro exorcismo que a pessoa faz é o batismo o batismo infantil é um tipo de exorcismo porque a criança carrega um pecado nela que é o pecado original que não é simplesmente por causa de Adão é porque o pai e a mãe fizeram sexo e sexo na maneira do católico entender é pecado na bíblia não é assim mas na ideia deles na maneira deles crerem sexo é pecado então eles no momento do batismo eles rejeitam a satanás existe uma fala não sei quem aqui tem maior familiaridade com o catolicismo só participei de um batismo infantil até hoje que me chamaram mas eu li nos documentos lá que existe um momento que se rejeita a satanás no momento do batismo é uma herança desse ritual de exorcismo que se fazia então o que que acontecia numa sociedade extremamente reprimida pela religião hegemônica alguns movimentos de resistência começam a surgir ao longo da Europa a partir das religiões chamadas pagãs que já existiam naquela região então esses cultos pagãos eles foram reprimidos e reprimidos violentamente e todo mundo sendo acusado de ser endemoniado mesmo porque eram religiões que lidavam com espíritos e outras crenças bastante diferentes do que o catolicismo ou que o cristianismo de uma maneira geral ele vinha pregando aí o que que acontece com isso desejo sexual demônio eles criam um tipo de demônio chamado sucubus e um tipo de demônio chamado icubus que seria um demônio masculino e um demônio feminino não sei se a palavra sucumbir vem aí de sucubus então se eu tenho um demônio masculino e um demônio feminino eu posso botar a culpa neles para todas as escapadas sexuais a pessoa por exemplo teve um sonho erótico no meio da noite o satanás lá os sucubus veio e ficou em cima da pessoa e fez ela ter aquele sonho e coisas desse tipo começaram a evoluir a ponto de começar aquele fenômeno da caça às bruxas quem lidava com forças espirituais é na verdade era considerado um feiticeiro e eles ressuscitaram leis lá do antigo testamento no antigo testamento você tem versículo que diz a feiticeira não deixará viver era uma lei civil do estado de israel daquela época que estava se formando que precisava manter um determinado padrão cultural e tal expulsar essas coisas de idolatria no meio do povo mas no novo testamento gente ninguém ataca feiticeiro ninguém bate em feiticeiro ninguém mata feiticeiro você não vê Jesus mandando ninguém fazer isso mas o que que acontece a partir daí começa-se a matar bruxos e aí em cima disso se eu tenho um desafeto que eu quero eliminar eu acuso de bruxaria começa aí um movimento terrível mais obscuro na história da igreja que vai do século 13 até o século 17 um período de grande caça às bruxas em que os inquisitores ao receberem uma denúncia iam para uma determinada comunidade para investigar se uma pessoa era bruxa ou não e aí o que que se fazia para poder descobrir se essa pessoa era bruxa começava ali com interrogatórios e aí você nega digamos que alguém tenha dedurado aqui às vezes padres gente eram dedurados como bruxos e eram submetidos a uma função de coisa a pessoa não tem como se defender digamos que ele fosse um padre que foi acusado de bruxaria por alguém que não gostava dele aí eu sou inquisitor eu chego lá e começo a perguntar coisas relacionadas à bruxaria ele nega tudo aí eu viro para quem está assistindo e fala assim eu já descobri muitos bruxos ao longo da minha vida todos eles negam exatamente desse jeito como é que a pessoa vai escapar do negócio desse como é a reputação dele ele tem uma vida direita ou ele faz uma função de coisa errada e não ele tem uma vida exemplar aprenda uma coisa um bruxo para disfarçar ele tem as melhores reputações da comunidade são da pessoa que é bruxa aí não tem como aí o que que faz eles precisam da confissão começa a torturar métodos de tortura eu estava lendo um documento escrito por um padre inclusive ontem à noite ele escrevendo métodos horrorosos que se usava nessa época para fazer a pessoa confessar gente a pessoa sente tanta dor que ela aceita qualquer sugestão que você der ela sugere o que você quiser um padre aparentemente inocente foi tão torturado o mecanismo que eles colocam nas mãos e nos pés que vão rodando e começam a esmagar os ossos da ponta dos dedos dos pés e das mãos ou vão enfiando coisa dentro das unhas joga óleo quente na pessoa tinha um que amarra os negócios de barbante no cabelo e começa a rodar vai saindo partes do couro cabeludo a pessoa come um monte de sal ou um monte de pimenta e fica lá deixado sem água dias e dias chega um momento que o estado mental da pessoa está tão alterado que aquilo que você mandar ela fazer ela vai mandar ela vai fazer o padre confessou que tinha comido criancinha no sabá no meio da floresta o padre confessou um monte de coisa aí pronto agora confessou vamos esperar para poder matar o cara botava ele lá na cela aí ele foi recuperando a saúde voltou ao normal não gente não fiz nada disso não já era a gente tem a sua confissão pronto e aí o que ia fazer com essa pessoa ia matar gente o manual do inquisitor isso aqui eu não estou falando de gente simplesmente denegrindo a igreja não isso é dado histórico citado por padres historiadores nesse sentido o manual do inquisitor nesse período ensinava o padre a enganar a pessoa para confessar tipo assim se você confessar eu vou lhe conceder a graça aí a pessoa confessava para escapar e agora você vai me deixar ir você falou que ia me conceder a graça sua alma vai ser salva seu corpo não vai ser não mas isso é muito mais o que eu estou te dando é muito mais do que você está pedindo então o tempo todo fazia enganava a pessoa para ela confessar aquilo que ela estava ali sendo acusada não é e depois que a pessoa confessava aí já era teve um método nesse período que era assim como que eu vou saber se uma pessoa ela é bruxa ou não amarra mão e perna e joga na água se afundar é bruxo mesmo mas se boiar Deus quis salvar essa pessoa então na verdade ela é ela é santa Deus salvou aí arrumaram lá teve um certo episódio que arrumaram um tanque e aí pegaram uma moça e amarraram ela o polegar direito no polegar esquerdo do pé e aí sempre prenderam a mulher todinha e jogaram dentro do tanque a menina boiou aí pensaram então ela deve ser santa né boiou uma bruxa tiraram vamos procurar agora as marcas de satanás dela não sei que marcas encontraram no corpo da menina mas falaram isso aqui é marca de demônio vamos jogar de novo jogou de novo a menina boiou de novo eles falaram esse negócio de ficar boiando isso deve ser coisa do capeta não sendo satanás boiou então o Beuzebú que fez ela boiar pronto não teve jeito teve uma freira meus irmãos uma tal de irmã Ana que o cara chegou lá cismou que ela era bruxa ela se ajoelhou diante de Deus e clamou Deus tem misericórdia de mim ele virou para as pessoas e falou assim o inquisitor ó o Deus que ela está chamando na verdade o Deus dela é o diabo aí ela virou e falou eu estou reclamando ao Deus criador do céu e da terra aí falou blasfêmia está dizendo que o diabo criou o céu e a terra não tinha como teve um inquisitor que ele chegou a dizer o seguinte se eu pegar o papo eu faço ele confessar que ele é bruxo de tão bom que os caras eram mas na verdade era fácil porque qualquer argumento que você usasse já era teve um cara que ele se gabava de ter queimado 800 mulheres queimou 800 mulheres porque ele era obcecado por bruxaria tudo ele dizia que era feitiçaria e aí coisas desse tipo e aí o que que aconteceu por fim ele via tanta bruxaria em tudo quanto é lugar que ele mesmo olhou eu estou vendo bruxaria em mim eu também sou bruxo me queime e conseguiu alguém que tacou fogo nele mesmo de tão doido que era mas já tinha queimado 800 mulheres até que conseguiram quebrar esse tipo de cultura mas meus irmãos isso tem voltado e eu te digo não dentro do catolicismo mas dentro do meio evangélico a gente não tem matado pessoas por achar que elas são endemoniadas embora casos assim esporádicos tenham acontecido tipo as pessoas acharem que tudo é demônio que qualquer ataque histérico de uma pessoa que qualquer sintoma de problema emocional mais sério acham que tudo a explicação é demônio e começam a fazer as coisas mais absurdas em nome de Jesus tem gente morrendo porque pegam óleo de unção tá tipo aquele ali então pra pessoa beber e aí tem um um pico de glicose alguma coisa lá não sei o que acontece a pessoa tem um choque morre gente da onde tirou isso não tem na bíblia em lugar nenhum já teve gente aqui na cidade que fez isso deu óleo pra gente endemoniada beber não façam isso gente isso não tem na bíblia isso é bobagem tá e aí fica essa caça às bruxas de tudo é o satanás que tá operando e tudo é ver as marcas do bruxo ver as marcas da feitiçaria eu conheci uma moça que acusaram ela de ser uma satanista infiltrada na igreja pra perverter as crianças não sei o que que ela tinha feito que alguém jogou essa ideia numa igreja lá em Brasília teve uma época que era moda porque lançaram muitos livros de ex-satanistas e os ex-satanistas contando sobre as aventuras dele na época que eram da igreja do diabo ó tem muita gente infiltrada eu fui acusado de ser um satanista infiltrado na igreja eu fiz um um história em quadrinhos é pra revista dos embaixadores do rei e nessa história em quadrinhos os meninos encontravam traficante era um negócio que envolvia evangelização num morro e tal uma realidade que quem lida com com periferia igual igual eu igual outros conselheiros inclusive lá no Rio de Janeiro a gente lida com essas situações só que aí eu ia botar os traficantes pra conversar eu não ia botar eles falando nem de maneira falsa né uma maneira santa mas também não ia botar um monte de palavrão como eles conversam eu botava o que? aqueles sinaizinhos igual turma da Mônica você já deve ter lido quando a pessoa vai xingar não aparece? aquele monte de coisinha eu botava aquilo o cara falou isso é propaganda subliminar pra preverter as crianças aí lá pelas tantas o traficante caia no chão batia a cabeça o cara matou tá ensinando as crianças a matarem né e mandou e-mail pro Brasil inteiro dizendo que eu era do satanás então gente esse tipo de bobagem né a gente precisa tomar cuidado pra não cometer os mesmos erros que a igreja cometeu pra trás tá de ficar procurando os sinais do diabo na pessoa a coisa é muito mais simples muito mais simples como a gente viu na Bíblia não precisa ficar inventando moda não precisa ficar fazendo uma porção de coisa e principalmente vamos tentar o máximo nos desvincular dessa cultura de filme de terror a gente vai ter não sei se a próxima aula ou a outra eu vou ver direitinho a gente vai discutir um pouquinho o que que o que que isso tem feito em termos psíquicos no nosso meio ou até espirituais é a partir dessa cultura dessas coisas eu não vou me prolongar muito né porque a gente já tá com o nosso horário avançado por causa das pausas então eu vou parando por aqui e vou dar um tempinho agora pra vocês fazerem as perguntas é só deixem chegar o a gravação perto é pastor quando segurei pra mim Mateus Mateus 12 24 fala fala sobre quando os fariseus murmuraram dizendo que Jesus expulsava em nome de Beuzebú e Jesus disse que o reino os demônios não expulsam demônios que o reino dividido não subsiste então como que essas essas religiões que adoram demônios como deuses não tô dizendo que todas mas algumas delas conseguem fazer rituais de exorcismo então acontece isso aqui que Jesus falou que não aconteceria evidentemente que não mas é uma excelente pergunta eu sei que você já sabia a resposta mas é uma pergunta interessante pra quem tá mais lá pra trás não compreendeu é a questão do reino dividido que satanás não pode expulsar satanás então se essas pessoas estão debaixo de satanás como é que elas estão expulsando satanás como é que isso funciona eu comentei com vocês a respeito de de uma questão parecida quando quando eu tava falando a respeito de um uma imagem que saiu na internet do tipo é se satanás existisse porque que ele não entra nos principais governantes da terra explode o mundo inteiro e coisas desse tipo eu comecei a comentar algumas coisas dessa relação das pessoas acharem que o diabo tá num lado ou tá no outro por exemplo um casal brigando o diabo tá na mulher não tá no homem tá no homem não tá na mulher na verdade quer ver o circo pegar fogo duas questões a gente precisa entender nisso daí primeira é que nem sempre o demônio tá sendo expulso muitas vezes o que tá acontecendo é uma barganha com essa entidade outra coisa é o seguinte uma grande parte das vezes não tem demônio existem simplesmente crises emocionais eu vi inclusive um dos vídeos muçulmanos em que a pessoa aparentemente não estava endemoniada mas estavam tratando ela como demônio essa situação das bruxas por exemplo o demônio estava de que lado gente do suposto endemoniado o demônio estava nos inquisitores nos padres que estavam matando na verdade está muito mais nesse sistema de opressão do ser humano nessas coisas do que o que nós temos um endemoniado expulsando outro demônio eu questiono a eficácia desses processos de libertação inclusive alguns do meio evangélico em que a pessoa é sempre reincidente em ficar endemoniado no mesmo tipo de crise entendeu mas um demônio ele não pode expulsar um outro demônio a pessoa não vai ficar boa ali eu consegui libertação porque incorporou um negócio ali e mandou sair não é assim que vai funcionar eu imaginei um demônio de acordo com uma barganha um demônio de uma hierarquia maior dominar aquele demônio ali e frear a ação dele na vida de uma pessoa é possível não diria dominar porque aí envolveria conflito entre eles mas acordo chega pra lá que eu quero entrar também você vai ficar um tempo quietinho para a gente fazer algumas coisas isso aí pode acontecer o que acontece é aquela situação que quando ele encontra a casa limpa adornada ele vai chamar outros piores do que ele para poder fazer mais bagunça ainda mas eles causarem confusão entre eles é difícil mesmo mais alguma pergunta gente? só um momentinho senão não vai sair sua voz e quando Jesus fala na volta dele que ele repreende que põe os os a direita da esquerda e fala apartai de mim maldito tu que praticas a iniquidade mas senhor em teu nome expulsei demônios o que você me explica em relação a isso? da mesma maneira o fato da pessoa expulsar demônio e fazer milagre não quer dizer que ela tenha Deus como eu falei pra vocês em todas as culturas vocês vão ter gente expulsando demônio eu já vi gente por exemplo que não tinha nada com Jesus usar o nome de Jesus e o demônio sair eu me lembro de uma situação de uma aluna minha tadinha perdidinha perdidinha e ela contando que a vizinha dela ficou endemoniada todo mundo saiu correndo ela chegou lá e falou em nome de Jesus falou com fé o demônio obedeceu o nome de Jesus mesma questão do milagre entendeu? existem situações de ambientes extremamente fraudulentos mesmo vou falar isso mais pra frente no aula de um cara armar no meio do auditório pessoas pra fingirem que estão tendo milagre pra sugestionar um ambiente criar um ambiente que as pessoas acreditam estarem sendo curadas tem gente que é curada de verdade ali no meio porque o amor de Deus é maior do que todas essas coisas e ela tá pedindo diretamente pra Deus entendeu? e por misericórdia dessa pessoa um exemplo foi o que o irmão Edson contou pra gente recentemente no nosso mini curso lá de mini congresso de célula da pessoa que Deus deu uma palavra profética pra ele eu fui pra casa pensando nisso depois deu uma palavra profética pro irmão Edson a respeito de um documento que aquela mulher tava esperando ser assinada e tal ele sentou do lado da mulher no ônibus veio essa palavra profética ele virou pra mulher e falou a mulher falou assim pra ele ai eu tenho rezado tanto pra Nossa Senhora por causa desse documento tava rezando era pra Nossa Senhora mas quem deu foi Deus Deus ama a pessoa independente de erro doutrinário de qualquer coisa então as vezes independente do vagabundo que tá à frente o amor de Deus alcança quem tá ali que não sabe de nada disso entendeu mais alguém tem alguma pergunta vamos orar gente vamos colocar de pé aquilo que vocês já estão acostumados quem quiser se envolver diretamente nessa batalha ser usado por Deus pra ministrar a libertação sai do seu lugar se junta aqui à frente pai querido queremos te agradecer porque chegamos ao final dessa aula e vamos pedir pai que o senhor venha responder os nossos questionamentos venha nos fazer crescer em entendimento meu pai e que a gente seja luz nesse mundo tão convencido pelas trevas tanto do poder extremo do diabo como da inexistência dele que a gente possa ter sobriedade equilíbrio à luz da tua palavra meu Deus e ser usados pelo senhor de maneira especial eu peço por esses que vieram aqui à frente que o senhor dê oportunidade de serviço pra eles dê a eles discernimento espiritual meu pai e principalmente dê a eles a tua proteção meu Deus em nome de Jesus que eles e a família deles estejam debaixo da tua proteção e que eles consigam caminhar em santidade meu pai de maneira a não chamar nada de maligno pra dentro da casa deles meu Deus no nome de Jesus amém amém amém